Ei dançarinos, NT na área. Descobri que estou grávida nos Estados Unidos. E agora? Vem comigo que eu vou te contar tudo! Então vamos lá, gente. No dia 16 de dezembro de 2023, eu descobri que eu estava grávida. E como que foi tudo isso, né? Não sei se vocês sabem, quando você fica grávida, eu não sei se são todas as mulheres, mas pra mim, eu estava sentindo muita dor nos seios e a menstruação atrasou. Então eu comecei a desconfiar que eu estava grávida, né? Que podia ser a gravidez. E aí eu fui fazer um exame de farmácia. Mas eu fiz escondida porque eu não queria que o Nata soubesse, porque eu queria fazer uma surpresa pra ele caso eu realmente estivesse grávida. Então eu fiz, eu fiz três testes escondida dele. E assim, gente, é muito difícil porque a gente vive juntos. Então foi muito difícil fazer esse teste sem que ele veja, esconder os exames, enfim. Então eu fiz o exame. E a primeira pessoa que eu contei foi a minha irmã. Contei pra minha irmã, primeiro. E eu falei, meu Deus, e agora eu quero fazer uma surpresa? E faltava pouco tempo pro Natal. Eu pensei, seria uma ótima oportunidade eu fazer no Natal, no dia 25. Mas como que eu ia segurar assim, né? Porque ele já estava falando pra mim, faz o teste, faz o teste, não sei o quê. Beleza. Fiz o exame. Contei pra minha irmã e minha irmã me deu uma ideia. Falou, fala que tua menstruação desceu. Que aí ele vai parar. E aí eu falei, é realmente boa ideia, porque eu nem tinha pensado nisso. Então beleza, fiz isso. Falei pra ele que desceu e ele desencanou. E aí, eu falei também pra uma amiga minha que mora aqui nos Estados Unidos, a Kátia. E ela me deu outra ideia. Ela falou, deixa às vezes um pacotinho de absorvente, assim, sabe? Quando você volta pra uma banho, deixa em cima das coisas pra ele realmente não desconfiar. Gente, essa dica deu super certo. Se vocês quiserem fazer uma surpresa, sigam essa dica. Beleza. Então ele não se confiou de nada. Aí chegou no dia do Natal, no dia 25, a gente fez uma brincadeira que se chama Inimigo Secreto. Depois eu conto como que foi essa logística e como que é essa brincadeira, se vocês quiserem. Mas, enfim, em resumo, ele foi o último a sair, né? E aí, minha amiga me ajudou a fazer isso, né? Foi minha cúmplice. Colocou lá o chapéuzinho, o sapatinho de neném, colocou os exames que deu positivo, os exames de farmácia. O que mais? Colocou uma plaquinha escrito First Dad. E eu acho que foi isso. Ah, tinha uns cartões também, enfim. Aí, beleza, fiz esse. Tanto que ele abriu, e era uma caixa enorme com essas coisas. E aí ele chegou, assim, ele abriu, ele ficou meio desorientado. Eu vou colocar o vídeo aqui do dia da revelação. Ele, tipo, não... Tava escrito assim, First Dad, que é o primeiro pai, né? Ele leu, primeiro dia. Eu vou colocar o vídeo aqui do dia da revelação pra ele. Aí dá, aí descobriu que ele ia ser pai, e ele até ficou sem acreditar. Eu até achei que ele ia... Que ele ia sacar de primeira. Né, amor? Você ficou... Ele tá aqui do meu lado, inclusive. E... A gente tá indo viajar. Aí eu tô aproveitando pra contar. Enfim, então ele ficou todo desorientado. Essa é boa palavra. E aí, agora os próximos passos, né? Eu tinha que começar a procurar médico, procurar o que eu ia fazer. Quando eu descobri que eu tava grávida, só mais um detalhe. Me falaram que era bom começar a tomar ácido fólico. Na verdade, isso é indicado pra você começar a tomar antes de engravidar, tá? Como eu não tinha a pretensão de engravidar agora, eu não sabia. Enfim, comecei a tomar assim que eu descobri. Comprei aqui na farmácia e comecei a tomar o ácido fólico, tá? Então, gente, muito importante. E aí eu não... E aí tinha os próximos passos. Agora, procurar médico. Como que eu ia fazer pra ter o filho aqui nos Estados Unidos? Como que funciona? Então, eu vou botar um outro vídeo, pra esse não ficar muito extenso. Eu vou contar como que tá sendo esse processo de médico aqui nos Estados Unidos. Pra quem é imigrante e vai ter filho aqui nos Estados Unidos. Tá bom? Até o próximo vídeo. Mua!